Galera, trocar a Esther aqui. Olha, o bibitito. Esse aqui é bibitico mesmo. Olha o tamanhozinho dele. Bibitico, tá com a boquinha fedida. Tá parecendo a dona. Aí a Esther tá aqui. Você vai dar ele pra mim, Esther? Não. Por que não? Você gosta dele? Sim. Você cuida bem dele? Sim. Você dá carne pra ele? Sim. Dá carne pra ele? Esse cachorro comer carne. Ele não come comida. Você come carne só. E você tá maguinho desse jeito? Olha, coisa linda. Leva ele. Já tem mais de um ano esse cachorro aqui. Olha a tamãezinha dele. Coisa linda. Dá ele pra mim, Esther? Não. Ele pode fazer bagunça, mas eu gosto dele. Você gosta dele? Mas você cuida dele igual criança ou igual cachorro? É, mais ou menos. Igual criança, mas um cachorro. Um cachorro, né? A Esther é fogueteira, hein? Ela vai dar ele pra mim. Olha a Esther. Olha o tamãezinho dele, gente. Ficou pequenininho demais. É filho do Bibito. Cadê a carinha dele, Esther? Olha o colo dela. Olha aí. Bibito? Bibitinho? Como é o nome dele? Isso. Você não sabe o nome do cachorro? Não. Gente, eles não sabem o nome do cachorro. É de pirônia, não. Ele tá levado. De pirônia.